E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista. Eu convoco o repórter Cavernoso, um homem rico em precatória no Estado. Vem de lá. Boa tarde, Baretas. Seis corpos foram registrados no ML nas últimas 24 horas, sendo dois por arma de fogo, três por acidente de trânsito e um por morte a esclarecer. Primeiro caso, o Ítalo Henrique Barbosa Santos, 24 anos de idade. Ele foi morto na cidade de Japaratuba, no povoado São José. Ele era conhecido como Pombo. Segundo informações, ele estava na porta da própria residência quando alguns elementos se aproximaram e realizaram vários disparos. Ele faleceu no local. E em Poço Verde, Misael de Jesus Rocha. Ele morreu após troca de tiros com a polícia. Vocês terão matéria completa na edição de hoje aqui do programa Tolerância Zero. Já na Plantonista. Olha, Baretas, 56 ocorrências foram registradas na Delegacia Plantonista, sendo 12 roubos, 15 furtos, 28 fatos atípicos e um homicídio. Dois casos chamaram a atenção. Primeiro, ontem à noite, no Madre Paulina, lá em São Cristóvão, um jovem estava bem próximo da residência quando foi alvejado com um tiro no peito. O que chamou a atenção nisso tudo é que o cara, ou os caras que estavam junto com o cara que atirou, simplesmente saíram andando como se nada tivesse acontecido e desapareceram do mapa. Já no Mosqueiro, um arrastão no ônibus que faz a linha Praia 2, dois homens e uma mulher. Um dos caras estava armado com um revólver, o outro com um facão, que segundo informações, meu irmão, deu trabalho até para atirar da cintura do tamanho que era o facão. Segundo informações, as pessoas disseram que parecia mais uma foice. Imagina só como é que esse cara estava conseguindo andar, você imagina. E nisso fizeram uma arrastão, levaram tudo, mas tudo realmente que puderam. Boné, sandália, aliança, pulseira, carteiras, tudo que você imaginava. Estava dentro do ônibus de passageiro, motorista e cobrador, esses elementos levaram. Jurandir Araújo, para a tolerância zero, é com você, Mareta. Olha, eu estou impressionado como São Cristóvão está em uma cidade violenta. Toda a polícia, todo o aparato, que a polícia do choque está lá, o Gói está indo para lá também, certo? Então, um aparato, a polícia militar, a polícia civil, os delegados, eu estou impressionado. Agora, dependemos de quê? Das informações das pessoas. Porque às vezes nós estamos rondando lá e ninguém passa de informações de nada. As pessoas têm medo de informar onde mora o vagabundo, onde está esse cara escondido. Essas coisas têm que acabar, minha gente. Se você tiver alguma dúvida, você pega uma cartinha e manda para o delegado. Passa na delegacia, entrega, entrega e está o delegado. Pega uma cartinha, faz uma cartinha, só está aqui o delegado. Porque antigamente a polícia se utilizava muito disso, sabe, Jean? Nós deixávamos nas farmácias, não é? Aqueles, como é que chamam? Aquelas urnas, onde as pessoas chegavam ali e botavam. Não é? Sem precisar ir, não é igual a nenhum. Ele mesmo chegava, ficava neutro, jogava lá na urna. E a polícia toda semana ia abrir aquelas urnas e sabia das denúncias. Que tal a gente começar a fazer isso? Faça sua denúncia aqui. Chega lá, olha. Bora. Não precisa mais procurar a gente, nada disso. Eu vou conversar com o secretário e com a diretora-geral da polícia sobre essas urnas que ficariam em locais adequados. De farmácias, postos de gasolina, tudo isso seria da polícia ali. Ninguém ia violar porque estava lacrado. E a polícia toda semana, o delegacia da tua área, vamos dizer, Eduardo Gomes, quem abria o delegado juntamente com o pessoal de captura para saber as denúncias que teriam ali. Que se interessaria a polícia, sim ou não. São essas ideias. Nós temos que viver de ideias. Por isso que nós estamos agora com essas novas ideias do programa Tolerá César. Porque é o único programa policial do Estado. É o único programa que tem 40 anos de polícia. E era nosso concorrente, que trabalha sempre, fomos amigos. Ela era essa e Miranda. Depois que lá de Miranda, tá eu. Quem é outra pessoa que faz programa de polícia aqui? Onde nós fomos criticados, processados até pelo Ministério Público. Quarenta. Então, eu não venho querer mudar uma estrutura que já está pronta há mais de 40 anos. Não se deve mexer num time que está ganhando. Eu sou desse tipo. Não é a programação da Record que vai me tirar do escanteio. Os seus programas, balanço, balanço do quê, balanço do quê. Não vai mexer na minha estrutura. Agora, eu tenho que me renovar. E vou me renovar a partir de setembro. Eu vou trazer novidades para o meu programa Tolerância Zero. Com toda, não toda essa infraestrutura que tem em outros programas. Você sabe que eu não tenho. Mas vai ter. Olha o que eu estou lhe dizendo. Nós estamos aqui com uma produtora que fala grosso. Certo? Tem aqui o Cavernoso. Tem eu. Tem outros. Cabo Amintas. O Baretinha, que está chegando também. Toda uma equipe. Minha amiga Sandra, não é? E essa equipe que está aqui, que eu faço questão de falar de todos os meus programas. Desculpe, Marcelo, Teiu, Boca Vídeo. Toda essa equipe que hoje esse programa fala com muita honra. Então, Tolerância Zero vem tenindo a partir de setembro. Olha o que eu estou lhe dizendo.